Já tá filmando. Todos os velhos ancestrais. Tem de uma história cheia de pesas mil. O infanto unidense é orgulho do Brasil. A marcha com ar dos engenhos do passado. No raio azul, dos dourados laranjás. Hoje feliz, com o céu rico a falecer. O seu promesso e beleza, a pris consulta a natureza. É grande desde o nascer. Hoje feliz, com o céu rico a falecer. O seu promesso e beleza, a pris consulta a natureza. É grande desde o nascer. Nova Ipaçu, terra linda e cantadora. Desde o tempo de outrora. Todos os velhos ancestrais. Tens uma história cheia de belezas mil. O encanto fluminense é orgulho do Brasil. A marcha com ar dos engenhos do passado. Nova Ipaçu, dos dourados laranjás. Hoje feliz, com o céu rico a falecer. O seu promesso e beleza, a pris consulta a natureza. Hoje feliz, com o céu rico a falecer. O seu promesso e beleza, a pris consulta a natureza. É grande desde o nascer. É isso aí, gente. Nós agora queremos cantar uma música que fala muito ao coração de cada um e que traz uma mensagem bastante importante sobre as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Sobre as intempéries, os problemas que nós acompanhamos e encontramos pelo caminho. E é isso que nós deixamos como mensagem para cada um de vocês aqui nessa manhã. Que não existe obstáculo que não possa ser superado. Não existe pedra que não possa ser retirada do caminho. E mesmo que nós possamos passar por momentos de dificuldades, de que a vida possa arranhar a gente, ou trazer algum tipo de problema, de ferida para nós, tudo é aprendizado, tudo é superável. E que nós precisamos a cada dia aprender a viver. É isso que nós temos por mensagem nessa manhã. É preciso saber viver. Vamos cantar? Vamos cantar? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Toda pedra no caminho, toda pedra no caminho, você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar, no amor que nem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. É preciso saber viver, é preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. É preciso saber viver, é preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.